Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives com autores aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Para quem vem acompanhando, estamos aí recebendo muitos autores e muitas autoras, feito sorteio, batendo papo e, claro, dando boas risadas, né, gente? Ao longo da semana que vem esse ritmo vai continuar. Hoje a gente para para o final de semana e só volta na segunda, tá? As meninas que estão entrando, Ana, Cláudio, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos aguardar um pouquinho a nossa escritora entrar. Enquanto isso, eu vou dar aqui os lembretes para vocês. Todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas também todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast, tá? O outro lembrete é o nosso parceiro literário desse mês de julho. A Michelle entrou. Já vou te aceitar, Michelle. Ela já até mandou o convite aqui. Que maravilha! Cláudio, querido, boa tarde. Nosso parceiro literário do mês de julho é a revista literária Obook.br. Então se você é escritor ou escritor e quer divulgar seu livro, a revista é voltada para divulgação, entrevista, tem espaço para poeta, contista, um espetáculo. Já corre lá no Instagram, Obook.br. Siga a revista e acompanhe todo o conteúdo que eles também geram aí no território nacional. Muito bem! Nossa escritora já está na live. Vamos bater papo? Vamos! Eu nem gosto de bater papo, né, gente? Ué, o que que houve aqui? Por que a Michelle não entrou? Michelle, não entrou aqui. O que que houve? Peraí que eu vou te chamar. Convidei você. Instagram, gente. Instagram é um caos, né? Toda hora é uma picuinha no Instagram. Sai da live e volta. Ela falou que deu uma travada. Ah, não, entrou. Calma lá. Volta a câmera. Prontinho. Tudo bem? Michelle, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? E adorei essa camiseta. Tá linda essa camiseta. Muito obrigada! Ótimo! E vamos bater muito papo também, hein? Geminiana. Vamos falar até. Tu é geminiana também? Sou. Também é? Eu sou do dia 18 e você? 17. É quase um minuto. Eu sou de 85. 94. Olha o meu... Não vamos entregar nossa idade aqui, não. A gente tem menos. Como de 2000, 2001. É verdade. Querida, que delícia começar a live assim. Muito obrigada. É um prazer ter você no meu projeto no mês de julho, tá? Eu que agradeço por todo o carinho, pelo companheirismo de sempre, de estar divulgando a nossa obra, que é algo que a gente precisa muito, o autor nacional. Ser divulgado, as pessoas saberem que o Brasil tem autores excelentes, que está vindo uma cifra muito boa de novos escritores, muita coisa para acontecer. É verdade. Você sabe que eu estava olhando aqui o nosso histórico. Você sabe que você é minha escritora desde setembro de 2022. Sabia disso, que você já está aí no meu podcast fechando parceria, estando junto comigo nessa caminhada desde o ano passado. Eu falei, o tempo passa, a gente não sente, né? Então... Eu não lembrava que era tanta coisa também, né? Eu lembro que a gente já fez outra entrevista, em um tempo atrás. E... Mas eu não lembro o dato. Eu sou péssima com o dato. Nome das pessoas eu já expresso. De verdade, gente. Não é. De verdade, não. Eu vi no histórico aqui, que eu tenho uma planilha inteira. Eu falei, cara, deixa eu ver desde quando a gente vem caminhando juntas aí nessa loucura que é publicar no Brasil de maneira independente ou não, né? E aí, me deparei com setembro de 2022. Que coisa boa. Eu comecei o primeiro livro, que foi o Vida, que é de poesia, foi em setembro de 2012. O livro já fez dez anos. O livro já fez dez anos. Parece que foi ontem. Cara, como passa rápido. Muito! Eu comecei em torno de 2010, 2011, em primeiros encontros de escritor. Começando assim, com essa trajetória bem novinha. Eu tinha 15 para 16 anos, algo assim. Mas, peraí, você começou a escrever desde muito nova, mas só veio a publicar recentemente, é isso? Não. Eu comecei a escrever, acho que com sete, oito anos de idade, poesia. Eu sempre fui apaixonada por história. Eu era aquela criança que viviam bem que, ah, eu brincar era contar história. Pegava as bonecas, ficava contando história. Falava demais, todo mundo. Você cala essa boca que você fala demais. O primeiro livro, que foi o Vida, foi com 18 anos, em 2012. É assim, foi uma barganha na época com meus pais, né? Na época, eu escrevia mais por hobby. Eu tinha feito alguns anos uma cirurgia de coluna, que foi um processo bem recuperar. Bem difícil de recuperação. E, nesse meio tempo, eu escrevia poesia, era a minha terapia. Aí, meus pais, de 18 anos, é aquela coisa. Ah, te dá um presente muito, assim, diferente de 18 anos. Você quer a habilitação do carro ou você quer publicar um livro? Vamos publicar um livro. E foi assim. Foi desculpa. Mas, na época, assim, era algo assim, mais meu hobby, mais voltado para poesia. Muita coisa, assim, mudou daquela época para lá. Pois é, né? A gente acompanha praticamente, ao longo do ano, como o mercado muda. O mercado editorial muda. Quando eu recebo autores que publicam livros há mais de 10 anos, por exemplo, é uma mudança drástica. Porque há 10 anos, a gente não tinha esse papel ativo da internet, por exemplo. Onde a gente pode fazer. Olha, uma coisa que eu vou te falar. Meus primeiros livros, nenhum deles foi lançado de versão digital. Hoje em dia, se você vai lançar um livro, qualquer editora que seja, você tem a obrigação, como escritor, de lançar a edição digital para a Amazon. A Amazon é um mercado que revolucionou tudo. Exatamente. A Amazon abriu um leque imenso de leitores e autores que a gente nem em sonho poderia imaginar que isso ia acontecer. Isso acabou também trazendo muitas coisas, não negativas, mas, por exemplo, a editora, editora de grande porte, elas precisaram, médio também, elas precisaram se adaptar ao mercado que a Amazon toma conta hoje. Porque hoje... Porque, assim, ao mesmo tempo que tem muitos talentos que essas editoras podem descobrir e até, como se diz, publicar, tem muita coisa lá que é desconsiderar. Por exemplo, agora com o chat GPT, tem pessoas abrindo empresas de e-book editável. Eu tenho a página no Instagram, a pessoa veio oferecer. Ah, eu vendo 30 reais o e-book. Você coloca o nome de personagem pré-editável. Então, assim, tem que ter uma... É uma coisa que facilitou muito, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa lá sem qualidade. Que essa tinha a questão negativa da Amazon. Mas, para a gente, como escritor, facilita bastante porque deu um espaço que, às vezes, a gente não conseguiria. Porque, infelizmente, as grandes editoras é fechada para poucos ainda. É muito difícil a trajetória para ficar lá. Tem escritor, às vezes, de 20, 30 anos de carreira, 40 livros, excelente, e não consegue. Nossa. Exatamente. Então, essa adaptação do mercado, ela veio de um modo avassalador. Trazendo muitas pessoas e estabilizando, estagnando outras empresas. Hoje, você pode, sim, publicar na Amazon. Qualquer pessoa pode publicar na Amazon gratuitamente, entre aspas. Porque você tem que pagar a diagramação. Você tem que pagar a revisão. Você tem que fazer uma capa que dê ali na Amazon. Gente, eu trabalho com tantos autores que acham que é só jogar o arquivo na Amazon. Quando eu pego para ler no Kindle ilimitado, eu vejo lá a formatação errada, a capa errada. E não é. É uma forma gratuita de você publicar. Mas para você publicar, você precisa investir nos formatos adequados. Não adianta. Isso também o mercado exige. Eu estou com dois contos na Amazon. Estou começando a publicar contos para o meu público leitor. Porque era uma coisa que eles pediam também. Por que eu não coloquei mais ainda? Cada conto tem a revisão de palavra e ados, está tudo ok. Revisão de não ter casa repetitivo. Leitor crítico por trás. Leitor beta. E a capa. Vai brincadeira? Sem mentira. Vai um valor considerável. E para o retorno que eu vou ter, às vezes, dependendo do livro, mais a publicidade para divulgar o livro, às vezes, assim, no próprio Instagram, no próprio Facebook. E, às vezes, o retorno que eu vou ter para colocar um conto de 20 páginas, o que eu vou investir, às vezes, eu vou recuperar daqui a um ano e meio. Olha lá. Porque o KDP, acho que é, se está no Kindle ilimitado, do KDP Select, acho que é um centavo por página. É surreal isso também. Não era assim. Eles mudaram. Estão filtrando um pouco mais. Eles agora fizeram as leituras de 18 anos para cima. As pessoas já não encontram com tanta facilidade. Eles já mudaram a estratégia. Porque estava uma zona. Sim. Eles estão tirando publicações que estão romantizando abuso. Que virou festa isso. Eles já estão tirando da plataforma abusos. Histórias voltadas para a romantização de abuso. Então, a quantidade de escritores que eu estou vendo no Instagram e nas redes sociais, falando que a Amazon derrubou conta. Que a Amazon não vai querer mais o livro dela. Entrando em processo. Ou seja, mais uma vez, estamos passando por uma modificação no mercado. E só vai ficar quem se adequar. Não tem mais espaço para bagunça. E assim, o escritor também tem que ser responsabilizado. Eu estou com um conto na Amazon que é um conto de terror. Chama Projeto Adolfi. Por quê? É um conto de terror. Tem uma seita de pessoas que são neonazistas. Que, como se diz, acreditam ser a reencarnação de nazistas famosos. É um conto que eu até penso em futuramente, talvez, elaborar ele para um livro. Mais para frente. Mas a primeira coisa que eu coloquei no arquivo, eu coloquei assim, que esse conto não expressa necessariamente a visão do autor. É um conto fictício. Mas, mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o que você está colocando lá. Em relação aos hot, é um dos principais mercados para autores de hot, a Amazon. Particularmente, eu não escrevo hot. Já li alguns, consumo alguns até. Mas eu não escrevo porque não é algo que eu me sinto confortável escrever. Eu gosto de escrever ficção científica. Eu gosto de escrever terror, algumas coisas. Romance. Tenho muitos trabalhos que eu estou fazendo, alguns livros a par. Que, em breve, dependendo da aceitação, podem, sim, ser publicados na Amazon. Muito bem. Já que a gente está falando de publicação, né? E você está falando dos seus contos, eu já ia até entrar nesse quesito. Você, hoje, tem quantos contos publicados na Amazon? Por enquanto, tem dois, mas até o fim do ano eu pretendo colocar mais três ou quatro. Estou tentando postar uma média de um conto a cada dois meses, mais ou menos. Pela qualidade do trabalho, por tudo. E porque, também, eu estou trabalhando em novos livros, que são livros, assim, mais longos. Então, demanda mais tempo para escrever, para se dedicar. É verdade. Você tem o Camping Club, que é o Poder da Amizade. Que, aliás, tem episódio, resenha aí no podcast. Quem quiser ouvir, já está disponível. Aliás, essa capa desse livro, desse conto, está muito bem produzida. Foi você quem fez? Vou elogiar ele aqui. Lípicos Capista. Pessoa excelente. Faz cada capa maravilhosa. Parceria sempre, agora. É verdade. O trabalho dele, fantástico. Eu tinha outra Capista. Que, inclusive, não é a mesma dupla atual do FIPRA-ES. Infelizmente, ela parou de trabalhar. E, agora, estamos com parceria com o Lípicos. Sempre. Michelle, coloca nos comentários, por favor. E eu, está dando um retorno aí, Michelle. Você está mexendo em alguma coisa. Pode escrever no comentário. Melhorou? Escreve no comentário o Capista. Sempre tem gente que precisa de indicação. Eu conheço trabalho também nesse Capista. Ele realmente é muito bom. E aí, o Camping Clube, o Poder da Amizade. Olha lá, gente. Lípicos Capista. É bem famoso mesmo. Eu sigo o Instagram dele. Eu adoro o trabalho. Ô, Michelle. Esse seu conto, o Poder da Amizade, tem em torno aí de 29 páginas na versão digital. Você tem ele físico, não? Não. Por enquanto, não. Futuramente, a ideia é colocar eles físico. Estou estudando qual plataforma seria melhor. Se seria um livro ou a Uriclap. Qual adaptaria melhor? Muito bem. Aqui no Poder da Amizade... Eu estou um pouquinho, assim, meio atrasada ainda com essas coisas do digital. Eu estou abri o Instagram faz mais ou menos uns oito meses. Começando a postar na Amazon agora. Porque eu peguei bem essa revolução do começo da Amazon chegando. Então, estou começando agora a postar na Amazon. Sim. É isso aí. É entender o mercado que você está atuando. E o digital, ele é imenso. Porque muitos leitores consomem livros digitais. Então, a chance de você fazer um público no digital é muito mais rápido e muito mais fácil do que o livro físico. E, particularmente, nos últimos anos, eu publiquei um livro físico no ano passado. Tem um e-book também, mas a gente ainda não colocou. Que foi um livro para ajudar uma instituição de caridade aqui de Araraquara. Que foi o último. E nos últimos anos, pandemia, tudo, vou ser bem sincera. Eu publiquei muito pouco trabalho porque eu tirei o tempo para estudar novas técnicas literárias. Para melhorar como escritora para os meus leitores também. Para entregar algo melhor para eles. Olha que bacana. A responsabilidade de um escritor nacional, tá, gente? É um trabalho... Mas ainda falta a profissionalização do escritor também. Não é simplesmente... Ah, eu gosto de escrever, vou escrever qualquer coisa. Há técnicas. Muitas técnicas de roteiro, storytelling. Coisas que em outros países, como os Estados Unidos, os escritores estão muito mais profissionais do que aqui. E é uma profissão. Eu encaro como uma profissão. Se eu fosse fazer odontologia, por exemplo. Sim. Se eu fosse fazer odontologia, por exemplo. Eu sempre estaria aqui em seminários, aprendendo novas técnicas. E também é na escrita. Tenho que aprender novas técnicas. Tenho que sempre me atualizar. Então, eu escrevi muitas coisas nos últimos anos que eu não publiquei. Por não achar que não está digno de um texto de qualidade para os meus leitores. Você tocou num ponto bom aí. Primeiro. Não é comparando, mas já comparando. Lá fora os escritores são muito mais sérios. E eles são levados a sério. A sério. Os escritores lá, eles passam por uma crítica literária braba. Eles são remunerados. Eles têm investimento por trás. Então, lá é uma profissão que, cara, é um negócio, assim, muito surreal. Eu nem sei qual é o papel de agente literário aqui no Brasil. Vocês querem comparar a literatura daqui e lá? Gente. Temos o quê? Três grandes agências literárias no Brasil hoje. A RIF, a MAG e a Autoria. Que são as maiores hoje em dia. Está começando. O escritor brasileiro, muitas vezes, não sabe o que é um agente literário. Não sabe muitas coisas do mercado. Você tem que entender. Você vê, pessoas acham assim, você é escritor, eu só posso escrever livro. Não. Há um mercado muito mais amplo de roteiro. Roteiristas. Está crescendo muito os serviços de streaming em produções nacionais. Vão precisar de bons escritores. Como se diz, audiodramas. Coisas que dão bem para o Brasil. Dramaturgia. Teledramaturgia. E são coisas que faltam. Profissionais. Qualificados. Faltam sindicatos. Falta união da categoria também. O Claudio está falando um negócio aqui que me chamou a atenção. Ele falou aqui. Aqui nos estates, tudo, ou quase tudo, é mais profissional do que em outras partes do mundo. Mas também é mais difícil ser escritor nos Estados Unidos. É óbvio. Porque nos Estados Unidos, a filtragem é muito mais acirrada. Lá só é publicado quem é bom. No Brasil, aquela pessoa que vai ser publicada. Não publica nada. Não é qualquer perfil ser escritor. Entendeu? Exatamente. Não é qualquer pessoa, qualquer besteira, qualquer história. Os caras lá não investem em qualquer coisa. Aqui no Brasil, a gente tem qualquer história. Eu, pergunto. A gente tem... Como escritora, muitas vezes, eu vejo leitores, pessoas que me encontram na rua. A pessoa vem falar. Ah, eu também sou escritor. Eu escrevo, não sei o que. Vou colocar na Amazon. Nunca vou desencorajar ninguém. Mas falar que você gosta de escrever e você ser escritor, querer se profissionalizar, é muito mais difícil. Eu estou tentando muito profissionalizar. É uma carreira que você tem que investir muito. Exatamente. Tem que investir muito em curso, em trabalho. Às vezes, fim de semana fazendo seminário, curso fim de semana todo. É dia sem a família, você tem que ter rotina de escrita. Todo dia na frente do computador. Todo dia lendo muito. Então, as pessoas acham, assim, que tem muito aquela ilusão. Porque o mercado literário dos anos 2000 era uma coisa. Já aconteceu de muitos escritores que hoje estão consagrados. A pessoa publicou um livro por gráfico. Publicou um livro por fóreo. O livro explorou. Um best-seller. E a pessoa mesmo divulgar e se tornou o que era. Hoje em dia, as coisas já não são assim. É um mercado muito competitivo. Para quem quer escrever, eu falo. Se você ama, você tem paixão. Vai firme. Vai como se diz. Coloca só paixão. Mas você tem que se dedicar. Não é uma coisa mais, assim, tão amadora. Quanto muitas pessoas acham. Você sabe que eu ando em todas as redes sociais, né? E lá no Facebook, eu capto muitos autores de lá também. Autores. E em alguns grupos, eu quase não comento nada. Mas eu vejo a realidade desses escritores. E aí, tinha uma publicação outro dia. Que tinha uma mulher que falou assim. Ah, estou querendo começar um livro. O que vocês acham? Eu começar um livro com a seguinte frase. Há anos atrás. Aí eu respirei fundo. Não comentei nada. Abriu os comentários. Aí veio um homem, um escritor. E falou assim. Primeiro, você tem que conhecer português para querer escrever. Segundo, tem que estudar. Porque há anos atrás, essa frase aí não está legal. Porque há anos já diz que há atrás, querido. Você tem que ser conhecedora do básico do português para querer escrever alguma coisa. Eu sei que foram mais de 500 mensagens. Uns apoiando ele, outros. Por quê? Porque as pessoas acham que escrever um livro é simplesmente sentar, jogar no papel tudo o que ela acha que sabe, sem técnica. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é escrever em primeira pessoa. A diferença de escrever para uma terceira pessoa. Porque isso é técnica. Então ela acha que ela senta. Você vai escrever um texto jornalista, um texto jornalístico, de uma matéria. É diferente de você escrever um texto literário. Eu falo nisso porque eu sou formada do jornalismo. Tem técnicas diferentes. Que é diferente também da pessoa que vai escrever. Está treinando para um vestibular, um concurso público. Por exemplo, que vai pedir uma redação. Cada qual tem seu jeito, tem seu nicho. Poesia, por exemplo. Há técnicas de verbo. Há técnicas de rima. Rima já está aberto. O raicai já é outra técnica. São várias técnicas minuciosas. Escrever um negócio muito sério. Muito sério. Mesmo que todo mundo possa hoje ter o seu lugar para o Amazon. Escrever um negócio muito sério. Não é para qualquer pessoa. Agora. Ô Michelle, me fala uma coisa. Eu vou pedir para você se mexer em alguma coisa. Eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você. Está melhor? Acho que sim. Melhorou. Me diz uma coisa. O Poder da Amizade. Esse é um conto de 29 páginas. Que você tem publicado de maneira independente. Lá no site da Amazon. E você traz duas personagens. Que é a Vanessa. E a Giovanni. Quem são essas meninas? Olha. Esse conto. Tem duas amigas. Que estão indo para o ensino médio. Duas meninas. De famílias. Que têm seus problemas. Mas famílias muito amadas. E que sofreram bullying no colégio. Tiveram que crescer com bullying a vida toda. E nesse meio. Elas se apoiam uma na outra. E uma passa a ser confidente. O braço direito para a outra. A Vanessa, por exemplo. A mãe dela é professora do colégio. Ela é bolsista. Perdeu o pai muito cedo. Uma família muito simples. Uma família de baixa classe. A Giovanni. Uma menina muito alegre. Filha de dois pais. Homoafetivos. Maravilhosos. Uma menina com um temperamento muito forte. Que sonha em ser influencer digital. E ao mesmo tempo. Encontrando a Vanessa. Sua irmã. Porque ela acolhe a Vanessa como uma irmã. Sem assim ter preconceitos. Sem querer nada em troca. Só se doando. E duas amigas queridas. Que estão descobrindo o que é a vida. Descobrindo os primeiros amores. Primeiras paixões. E quem são elas mesmas. Você traz outros personagens também ali. Durante o conto. E vai desenvolvendo alguns dilemas. Cada personagem vem trazendo seus problemas. Eles vão passando por um processo de autoconhecimento. Afinal, eles estão nessa idade maravilhosa. De se descobrirem passando de fase. A gente pode dizer que os seus personagens foram empenhados. Para representar de certa forma. Você ou alguém que você conheça. Sim. Todas as histórias acabam tendo um pouquinho de. Da gente. De pessoas que a gente conhece. Porque o escritor é um grande observador da vida. Muitas coisas estão ali. Por exemplo. A Giovana. O nome de Giovana foi em homenagem a uma leitora minha. Que é adolescente também. Ela deve ter em torno de 14, 16 anos. E muitas coisas assim que ela chama. A Vanessa de miga. Durante todo o conto. E por que de onde que veio esse miga? A minha amiga querida. Lilia Lulimaki. Está assistindo inclusive. Ela sempre no Instagram. No Instagram não. No WhatsApp. Me manda mensagem de manhã. Miga. Bom dia. Com tanto carinho que eu falei. Olha. Comina. Essa parte eu não pareço mais com a Vanessa. Quando adolescente. Eu sempre fui uma adolescente mais tímida. Sofri bullying no colégio. Muito. Fui tentar assim. Me descobrir como pessoa. Como eu sou. É. Lá pra faculdade mesmo. É difícil, né? Eu também sofri muito bullying no colégio. E. Passar por esse processo. E a gente vê o quanto a gente se transforma depois. Parece que hoje a gente fala. Ah. Era preciso eu passar por isso. Será que realmente? Então quando a gente coloca tudo isso pra fora. A gente acaba dando vida pra personagens. Que acabam sendo reais também. A gente se identifica com eles, né? Qual é o teu maior objetivo com os teus contos? Principalmente abordando temas como o bullying. Eu acho que é despertar bons sentimentos. Despertar a consciência nas pessoas. Pra pouco a pouco. Transformar na sociedade que a gente vive num lugar mais ético. Mais justo. Porque o escritor tem grande poder de mudar mentes. De tudo. É verdade. A gente sempre tem alguma coisa pra falar. E alguém sempre precisa ler o que a gente escreve. A verdade é essa. Toda mensagem, todo texto tem que ter uma mensagem de bem. Uma mensagem de positividade por trás. Porque de coisas ruins, o mundo já tá cheio. Verdade. Verdade. Agora, eu tô vendo aqui que você tem uma outra obra. A Santa Lúcia. É isso ou eu tô errada? Sim. Esse é um livro físico. Ele foi editado pela editora Apres. E foi inclusive a minha tese de TCC. Ai, que espetáculo. Santa Lúcia. A pérola do interior paulista. Conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Santa Lúcia é uma cidade de mais ou menos 8 mil habitantes. Ela é vizinha de Araraquara. E é uma cidade que transborda a história dos colonizadores. Das fazendas de café. Tem até hoje a fazenda Atalaia. Inclusive a novela Esperança da Globo foi. É gravada lá. E quando eu fui fazer a minha tese de TCC. Em jornalismo. Tinha que ser um livro-reportagem. E na época eu era colunista de um jornal. Que não existe mais. Se é a Gazeta de Américo. Que é de outra cidade vizinha. Que pega toda a região, né. E durante esse jornal. Trabalhando lá. Eu conheci a cidade de Santa Lúcia. E assim. Meus bisavós tiveram uma fazenda em Santa Lúcia. Que foi vendida. Eu não cheguei a conhecer. E por isso eu me apaixonei na cidade. Então surgiu a ideia. De fazer um livro. Que eu contando a história dessa cidade. Tão rica. Cidade onde eu gravo novela. Com uma feira de animais. Muito famosa. Uma cidade assim. Que tem muito a ver com o Brasil do passado. Da época das colônias. Das fazendas. E eu acho que é muito importante resgatar. E manter a história. E foi um livro assim. Muito bonito. Mas ao mesmo tempo. Muito desafiador. Difícil para mim. Concluiu. Quando eu estava no trabalho de pesquisa ainda. Infelizmente. Minha mãe veio adoecer. E ela era uma grande incentivadora dessa obra. Deu me formar na faculdade. Minha mãe veio a desencarnar. Então eu tive que lidar com o luto. E ainda acabar de escrever esse livro. Caramba. Caramba. Que bagagem, hein. Esse aí, gente. Ele chegou nas mãos da editora Apres. Que acreditou no trabalho. E o publicou de forma tradicional. Divulgando. Para o Brasil todo. Colocando nos principais. E-commerce. E é uma honra. É um livro que eu me orgulho muito. Até hoje. E a Apres é uma editora boa, né. Ela é sólida no mercado. Eu gosto da aula. Ela tem o maior catálogo acadêmico do Brasil. Então ter o livro lá é uma honra para mim. É verdade. Agora. Esse já foge um pouco dos contos da nossa autora. Como a gente estava falando anteriormente. Que é o poder da amizade. E aí, Michelle. Como é que você, por exemplo. Desenvolve as suas ideias. Para construir estalas curtas. Como é que isso funciona com você? A Inéia vem colocando tudo no papel. Primeiro. Todas as primeiras ideias. E depois dividindo em esquema de escaleta mesmo. O que vai acontecer em cada parte. Quais serão os personagens principais. Eu uso muito da técnica do storytelling. O que eu quero passar com esse personagem. Qual o comportamento dominante dele. Como o monomito desse personagem. E a partir daí desenvolvendo. Depois que tiver desenvolvido tudo. Que às vezes vai 15, 20 dias. É sentar na frente do computador. E ir escrevendo. E às vezes esse conto particularmente. Ele levou em torno de 20 dias. Desde a ideia inicial. Até ele estar pronto. Fora a revisão. Tudo mais. Um processo. Agora. Essa inspiração que você tem. Para escrever diversos assuntos. Você fala ali sobre amizade. Você coloca bullying. Tem um outro conto que você falou. Que está produzindo. Que tem neonazista. Como é que surge. Já está também. Qual o nome. Aqui na Amazon. Não achei. Qual o nome. Porque. A gente fala de termo sensível. A Amazon está ocultando da entrevista. Projeto Amazon. Por isso gente. Que eu estou procurando aqui. E não estou achando. Sim. Esse conto. Ele foi publicado na Amazon. Mas ele não está aparecendo na pesquisa. Como eu acho que. Tema sensível. Pelo título. Coloca o nome no comentário. Michelle. Por favor. O nome do outro conto. Gente. Provavelmente. Vocês não vão achar. O nome da autora. Tá. Michelle. Zanin. Como eu estou fazendo aqui. Porque não está abrindo. Já excluí o conto. Colocamos de volta. A Amazon não está aceitando. Aqui pela temática. Projeto Adolfo. Inclusive. Estou querendo transformar futuramente. Em um livro. Esse conto. Ele tem potencial. Para ser o primeiro capítulo. De um livro o conto. Vários deles. Esse aí. O Camping Clube. Também. Estou pensando na continuação dele. Até o fim do ano. Então. Tem que ter continuação. Isso que eu ia te perguntar. Se pretende fazer a continuação. Desse conto. Mas com uma história completa. Ou não? Olha. Fazer um segundo conto. Talvez a ideia. Depois da pandemia. A Giovanna e a Vanessa. Foram no ensino médio. Estudaram dois meses. Fizeram quase o ensino médio todo na pandemia. E elas voltando. Para o Camping Clube. Talvez como monitoras. Reencontrando o Leon. Para o crush delas. Leão. É uma homenagem ainda. A meu porquinho da Índia. Que chama Leão. Ai gente. As ideias borbulhando. Já tem aí uma previsão. Alguma coisa. Monique. Está muito cedo para a segunda. Para a continuação desse conto. Ou não? Está chegando? Olha. Depende dos leitores. Se vocês pedirem bastante. Eu vou fazer. Vou produzir. Porque eu também estou trabalhando num livro novo. E estou trabalhando em outro projeto. Que você ainda não pode comentar ainda. Não pode falar. Deixa quieto. Se não. Até o fim do ano. A gente ainda está um pouquinho assim. Muito apertada. Até o fim do ano. Agora. Sabe o que me chama a atenção em vocês. Contistas. Vocês conseguem transformar. Um livro. Por exemplo. Para eu escrever uma história. Eu escrevo uma história. Com 45. 70 mil palavras. Meus últimos livros. Tem em torno disso. Vocês não. Vocês conseguem transformar. Todas essas 70 mil palavras. Num conto. E aí. Desenvolver um personagem. Num conto. É muito diferente. De você. Desenvolver ele. Num romance. Por exemplo. Você está acompanhando o personagem. Em quase 400 páginas. Ali não. Você tem 30 páginas. O contista te dá 30 páginas. Às vezes 50. Para você conhecer os personagens. Para você se envolver com a trama. Para você Michelle. Essa importância que os personagens têm. De atrair a atenção do leitor. Como é que você constrói isso em cima deles? Olha. Olha. Eu tento sim perceber. O que é mais importante da característica desse personagem. Você tem que filtrar. Fazer um filtro do que é importante. O que você quer passar. Porque um livro. De fato. Você vai desenvolver muito mais. Você vai poder colocar esse personagem crescendo aos poucos. E às vezes muitas informações que estão no livro. Muitas coisas que acontecem. Em um conto. Você vai ter que filtrar. Então planejando antes. O que eu quero passar. No meu caso. Só da época do storytelling. Que é uma técnica de escrita. Então sempre planejando antes. Para ter uma ideia já. De quantas páginas vai ter. Como vai se desenvolver. E em detalhes. E aos poucos. E alguns contos. Podem até virar bons livros. Serem desenvolvidos futuramente. A dinâmica. É bem diferente. Por exemplo. Eu estou trabalhando em um livro. Em um romance. Que é um projeto que eu não quero falar muito ainda. Vou ser mais ou menos 200 páginas. Então. É um jeito diferente. Porque. O conto vai ser aquela situação. Da vida do personagem. Por exemplo. O personagem Cordeaux. Foi no mercado. É o conto. O livro não. Você vai contar um dia da vida do personagem. O que ele foi. No conto. Como ele almoçou à tarde. E isso tem um crescimento maior. Um desenvolvimento maior do que ele é. Pois é. Para o pessoal que está chegando aí. Que vai assistir depois. E que de repente está na live. E não sabe. Explica para a gente Michelle. O que é essa técnica. Storytelling. Olha. É muito assim. Difícil para falar. Mas é a técnica de escrita de roteiro. Ela consiste basicamente. O arco do personagem. Com. É. O nomínio. Que é o comportamento dominante. A meta desse personagem. O que ele quer mostrar. E os arcos da drama. De ascensão e queda. No Brasil. Quem começou com isso. Inclusive. Vou mandar um grande beijo para ele. É um mestre da nossa literatura. Que é o André Bianco. Que trouxe essa técnica para o Brasil. Está difundido. Sou suspeita para falar. Sou praticamente discípulo dele. Tenho muita amizade. Muito carinho com ele. E é uma técnica de contar. Baseada no estilo de escrever. Dos roteiros americanos. Muito bem. Está aí. Agora. Nessa tua jornada. De contos. Agora produzindo um romance. Você escreve desde muito nova. Qual é essa tua expectativa. Para um próximo lançamento. Como é que você está. Curtindo essa sua trajetória. Dentro da escrita. Olha. Eu aprendi a não criar expectativas. Porque às vezes um livro. Que você fala. Está perfeito esse livro. Esse os leitores vão gostar. Às vezes não tem tanta audiência. Não tem tanta receptividade. Quanto um conto. Ou um livro que você fala assim. Nossa. Está bom. Mas esse assim. Não é meu livro preferido. Eu aprendi. Aprendi. Como se diz. Aproveitar. Celebrar. Cada pequeno momento. Cada conquista na carreira literária. Mas sem criar expectativas. Deixar a coisa fluindo. Dia após dia. Muito bem. Muito bem. Agora. O projeto Adolf. Que você mencionou anteriormente. Fala um pouquinho para a gente. Sobre esse conto. Como é que ele surgiu? Então. Eu como disse. Sou aluna do André Vianco. E ele que deu a ideia. Do exercício de escrita entre os alunos. Ele deu a sinopse. De um conto que a gente escreveu. E eu não sou muito dapta de terror. Eu fiz como um desafio. Ele passou a história que ele queria. Uma história que se passasse. Em uma clínica veterinária. Onde uma veterinária grávida. Estaria recebendo. Uma cachorra em trabalho de parto. Cuja dona também estivesse grávida. E ele deu essa sinopse. E escrevam. E como se diz. Eu escrevi como uma forma de desafio. Escrevi. E o resultado assim. Foi um conto. Surpreendente. Algo que assim. Que as ideias foram surgindo. Eu tinha essa sinopse. E eu tinha que escrever a partir disso. E foi um grande desafio. Não. Mas peraí. Projeto Adolf. Que tem o neonazista. Em clínica de veterinária. Surgiu. Gente. Não entendi. Veio da clínica veterinária. Uma situação. Sugestante. Sim. É o tema. A gente tinha um tema. Do grande mestre do terror do Brasil. Que é o André Vianco. Sou estudante. Aluna dele. Uma pessoa que eu admiro muito. E ele deu um tema. Falou. Escreve um ponto de terror. A partir dessa temática. A história tem que se passar. A partir de uma clínica veterinária. A veterinária está grávida. Presta-se a dar a luz. Quando chega uma moça grávida. Com o cachorro. Presta-se a dar a luz. Escreva a parte disso. E aí. Minha cabeça burrou. Falei. O que eu vou fazer disso? Tirar leite de pedra. Né? Gente. Que loucura. A Lai. A Lai. A Lai. Exatamente. De explodir a cabeça. Leia. A Lai. Eu. 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 A Lai. Eu. A Lai. É uma grande amiga. Muito querida. Sempre está me apoiando nos projetos. Sendo minha leitora beta. Minha leitora crítica. Beijo, Lai. Você sabe que isso mora no coração. Que loucura, hein, gente? Agora. Na hora de você escrever seus contos, né? Com ideias que vão surgindo. Qual o maior desafio que você já enfrentou na hora de você produzir a tua obra? Olha, a sinceridade é parar de escrever. É conseguir colocar tudo no ir além. Não deixar a cabeça desviar para ir para outro mundo. Para ir para um spin-off. Para ir para um terceiro. História. Que vai surgindo ideia. Surgindo ideia. Na hora que vem, você passou três horas na frente do computador. Meu Deus. E para voltar à realidade. Depois também não ficar dois, três dias com a cabeça no mundo que você está criando. Pensando nos personagens 24 horas. Que coisa, né? Tu já participou de coletânea? Tem interesse? Tem planos? Já participou de mais de 50 antologias. Inclusive, eu já fui coordenadora de algumas. Muitos projetos com o Alcione Gimenez, da Conex Editora. Que é uma amiga muito querida. Muito parceira. Antologias coletâneas foram coisas muito importantes. Que eu acho que é muito legal as ideias. No momento, por enquanto, esse ano. Por conta de outros projetos assumidos. Não vou participar de nenhuma por enquanto. Mas, estou sempre disposta a parcerias produtivas. Eu vi essa semana um monte de editora. Abrindo coletâneas. Antologias. Eu até pensei em me escrever numa de suspense. Só um minuto. O Cláudio está falando aqui. Quero conhecer você, Monique. Ô, Cláudio. Só mandar um direct, Cláudio. Manda um oi lá que eu entro em contato com você, querido. Obrigada, tá? Não. O Cláudio eu estou conhecendo agora na live. Que coisa legal. Você conhece o Cláudio ou o Michele? Faz parte do mesmo grupo de escritores. Um grupo fantástico. Eu prefiro não comentar nenhum nome do grupo. Sinceridade. Que legal, gente. O nome do grupo é Calabouço da Live. Imagina como que deve passar por lá, né? Qual o nome do grupo? Calabouço da Live. Calabouço da Live. Calabouço da Live. Imagina. Gostei desse nome. A Live é nossa coordenadora do grupo. Nossa administradora. E é um grupo só de escritor. Você não imagina as pérola que sai lá todo dia. Aí as tretas. Eu imagino. Não sai para a violência física porque está na internet. Se não, a polícia é lá. É grupo de WhatsApp? É grupo de WhatsApp. Só de escritor. É um grupo fantástico. Aprendo muito lá. Todo dia. Eu imagino, gente. Eu nem faço parte de grupos. Já fiz muito. Mas eu só me estressava. Eu falei. Não, chega. Não dá mais para essa galera. Hoje em dia eu não participo mais não. Não me atrevo. Entendeu? O negócio está aí do novo. Mas o negócio é hardcore lá. É briga atrás de briga. Polêmica atrás de polêmica. Eu imagino a briga de egos que não deve ser. Ai, ai. Somos parceiros. Todo mundo está no mesmo barco. Exatamente. Como diz assim, o problema é o ego. Estamos todos no mesmo barco. O nome é Titanic. O problema é o ego do autor nacional. O ego destrói essa galera, cara. Eu pego tanto escritor egocêntrico. E eu leio, tá? Eu vou revelar aqui para vocês. Todos os nãos que eu recebo. E todos os escritores egocêntricos que cruzam o meu caminho. Eu leio todas as obras de vocês. E eu sei exatamente porque vocês nunca terão sucesso. E porque vocês nunca vão vender. Eu sei de todos. Todos os meus escritores que eu amo que estão comigo. Estão sempre sendo apoiados. Mas os meus não. Os nãos que eu recebo. Por egocentrismo. Por estrelismo e arrogância. Eu leio todos de vocês. E eu sei exatamente porque vocês não vão sair da lama que vocês se enfiaram por causa do ego. Então, só mais escrita. Para que ser arrogante? Para que ser uma pessoa arrogante e detestável? O que você ganha com isso? Para que, Manique? Eu estou com medo da live cair. Porque a internet está piscando aqui. Justo hoje. Não, está tranquilo. Posso reconectar? Não. Não é que está rapidinho? Volto daqui a pouquinho. Um minutinho. Ah, eu vou sair. Eu já volto rapidinho. Peço mil desculpas. Ah, nossa escritora vai entrar aí de novo. Ai, ai. É isso, gente. Daqui a pouco ela vai entrar. O Cláudio está falando humildade, respeito. A Lai está falando a história deles é ruim. Além de arrogância, escreve clichê. Existem muitas coisas envolvidas num escritor de ego. Aquele que não conhece o mercado e acha que conhece. Aquele que tem a mentalidade fechada. Isso tudo é ego, tá, gente? Aquele escritor que acha que não precisa pagar por uma divulgação porque ele é bom e ele é uma merda. Isso tudo é ego. Aquele escritor que... Eu me uso como exemplo, mas eu conheço vários profissionais da área que passam pela mesma coisa que eu. Eu não tenho mais que lidar. Eu não lido mais com escritor. Eu vejo que está egocentrismo. Eu vou lá e boom. Bloqueio. Nem a minha página ele vê. Porque eu não quero gente assim do meu lado. É complicado. Nossa, a escritora voltou muito bem. Porque notebook não está muito bom. Vai ter que formatar, né? Notebook escrito é um monte de texto. Então eu estou no celular. Aí que eu estou... A live no Instagram não é pelo celular. Você não ia conseguir no notebook, não. E meu celular estava dando pico da internet aqui. Complicado, viu? Tudo bem. Isso acontece. Agora, a Michelle fala uma coisa para mim. Contos publicados. Tudo de maneira independente. Os leitores. As pessoas que quiserem comprar o teu livro. Ler os teus contos. Como é que elas conseguem? Pelo Instagram? É só pela Amazon? Então, esse do Adolfi que não está aparecendo aí na Amazon. Então, como é que eles vão fazer para ter acesso? Olha, todos eles estão no Kindle Unlimited. Pelo próprio dispositivo do Kindle, ele apareceu, o Projeto Adolfi. Eu consegui adicionar. Mas quem quiser, pode mandar mensagem no Instagram. Eu convido. Eu mando o texto. Eu mando o link. E também eles estão a preço mais possível, baixo possível. Porque eu acho que, assim, literatura já é difícil no Brasil. As pessoas já têm pouco hábito de ler. Você colocar um livro a 80, 90 reais, eu acho que, assim, um livro, um com preço alto, eu acho que é muita sacanagem. Porque a pessoa, às vezes, não tem nem o que... 80, 90 reais é um dinheiro que faz falta no mês para muitas famílias. Eles estão a 1,99, que é o preço mínimo que a Amazon exigiu. Mas a gente pode conversar. Eu sou sempre aberta para conversar. Sempre aberta para o pessoal no Instagram. Quem quiser, pode vir. Pode participar. Eu envio. Periodicamente, quando a Amazon permite, eu estou colocando eles de graça, em promoção. Maravilha. Qual é o teu Instagram? É Michelle Escritora. Todas as minhas redes sociais ficam como Michelle Escritora. O Instagram e o Facebook. TikTok não vai, gente. Eu danço muito mal. Vocês não vão querer me ver dançando. Eu vou ter que pagar muito para se dançar com os livros. Vai ser traumatizante. Eu vou ter que seguir na minha noite. É isso. Eu me saio do TikTok, gente. Pelo amor do pai. Aquilo lá é uma desgraça. Michelle com dois Ls, tá, gente? E escritora. Já corre lá e já segue a nossa editora. Eu falo assim, mãe, pai, que nome é difícil? Ninguém sabe escrever meu nome. É Michelle com dois Ls e E. Franzine Zanin. Menina, você sabe que antes da gente entrar na live, eu estava conversando. Eu ia mandar mensagem para você. Falando, Michelle, já já estou entrando. E mandei para Marcela Zanin. Você é aparente? É Marcela Zanin. Que eu confundi. Eu falei... Aí a gente começou a rir. Eu falei, Marcela, eu ia mandar para Michelle Zanin. E mandei para Marcela Zanin. Olha, eu conheço a Marcela. Pode até que seja aparente. Mas dizem que Zanin, na Itália... Porque meus tataravós, acho que da Itália, é um nome super comum. É um sobrenome, assim, normal. Tem muitos anos em Araraquara, Piracicaba, interior de São Paulo. Eu sou de Araraquara, no caso. Terra da Laranja. Da Lupo, da Meia. Do Inácio de Loyola, escritor. Que coisa maravilhosa. Eu não conheço. Você vai ver da Piena Cristiano? Cidade onde Mara de Andrade escreveu Macunaíma. Foi em Araraquara. Tem até hoje a casa que é mantida pela Unesp, que é a Chacra Sapucaia. Com a banheira. Ele escreveu o livro dentro da banheira. Imagina. Eu não conheço a cidade. Aí, mais um lugar para eu conhecer, gente, nesse Brasil. Você conhece o Rio e vai vir a Bienal esse ano ou não? Monique, não conheço o Rio. Quero muito conhecer. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ir para a Bienal esse ano. Porque, pelo planejamento antes, como eu tenho até um problema na coluna. Quando eu tenho cirurgia na coluna. Quando eu vou viajar, é um planejamento, às vezes, antes. Teria que ir de avião, voltar. Porque eu não aguento de ônibus de Araraquara. A Rio de Janeiro, eu que daria quase nove horas de ônibus. Então, infelizmente, eu não vou conseguir ir nessa vez. O que me interesse muito. Porque é um evento sensacional. E eu tenho certeza que eu vou sair perdendo de não estar participando. Não, eu estarei lá. Vou fazer muito de live lá. Tirar muito de foto com os meus escritores nacionais. Eu vou acompanhar. Vocês vão poder acompanhar pelo meu feed. Que eu, vira e mexe, vou abrir live lá. Para gravar com o pessoal e tal. Vai ser aquela bagunça deliciosa. Deixa eu ver aqui. O Cláudio está falando que o livro dele foi comercializado. Nananã, nananã, nananã. Ah, Cláudio, eu quero conhecer seus livros. Me manda um direct, por favor, hein? Muito bem. Michelle, querida. Eu só tenho que te agradecer. Por você disponibilizar o seu tempo. De vir falar sobre os seus contos. Quero que você volte no podcast para falar mais sobre o projeto Adolfi. Que a gente não... Eu, pelo menos, não consegui achar aqui. Mas vou enviar mensagem para você que eu quero ler. Adoro esse... Eu não tenho essa loucura. De vir. Negra de coração. Amo conversar. Ainda mais se for literatura. Se deixar, a gente vai até meia-noite se deixar. Eu amo conversar. Amo participar desse podcast maravilhoso. Eu acompanho. Eu peço desculpa que, às vezes, eu não sou muito presente. Porque, às vezes, depende do horário dos podcasts, da entrevista. Não é sempre que eu consigo acompanhar. Mas, muitas vezes, eu assisto depois em casa. Eu entro no Instagram, no fim do dia. Assisto. Você é uma graça. Eu só tenho que te agradecer por tudo. Desejar todo o sucesso do mundo. Que mais contos venham. Que romances surjam. E que o espaço está aberto. Muito obrigada, tá, querida? Eu agradeço, Monique. Desculpa o probleminha técnico que eu tive aqui com o celular. Mas, quando quiser, parceria, amizade. Que a gente tem que se fortalecer dia após dia para fazer o Brasil um país, assim, nível de literatura. Estados Unidos, Europa. Porque nós temos escritores fantásticos. Que podem e vão conquistar seu lugar ao sol. Escritores que vão fazer a diferença. As pessoas, muitas vezes, se apegam no clássico. Ah, literatura boa é o tempo de Machado de Assis. Era Jorge Amago. Só que não estão acompanhando a nova leva do que tem vindo. O Brasil tem muita capacidade. Muitos escritores excelentes. Que não só podem, como vão surpreender, sim, os leitores. Exatamente. É isso aí. Façam minhas... As suas palavras também. Gente, já corre lá. Já segue a nossa escritora para acompanhar os contos. Conhecer mais o trabalho da Michelle. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Que ficou com a gente até agora. Que vai assistir depois. Agora eu só volto segunda-feira com as lives. Michelle, um beijo, amor. Obrigada. E agradeço muito a você. E a todos que participaram. Que interagiram no chat. E se ou não vocês quiserem conversar, bater papo. Só manda uma mensagem no Instagram. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Beijo. Beijo.